Olá, bom dia! Sexta-feira, 10 de setembro, começando mais uma edição do programa Conecta aqui pela TVL. Bom dia, Giselle, jornalista aqui da casa. Seja muito bem-vinda. Sexta-feira começando e o resumo das principais informações aqui no Parlamento. É isso mesmo, Ariane. Bom dia pra você. Bom dia a quem nos acompanha pela programação da TV e também pelo nosso canal no YouTube. Trazendo hoje, como você falou, um resumo aí das principais atividades dos deputados aqui na Assembleia Legislativa. Bem, a gente começa falando, Giselle, de uma reunião, na verdade de uma audiência pública da Comissão de Turismo que trouxe, além de pedir o apoio financeiro para a Polícia Ambiental do Estado de Santa Catarina, trouxe também um assunto bem importante relativo às baleias que nos visitam todos os anos. É isso mesmo, uma preocupação muito grande. As baleias que promovem um espetáculo à parte no litoral de Santa Catarina. Muitas pessoas fazem a observação, mas o Estado tem dado muito triste nesse sentido, que é com relação ao número de mortes de baleias aqui no nosso litoral. O gerente regional do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, apresentou dados, inclusive, nessa audiência pública, promovida ontem pela Comissão de Turismo, que coloca Santa Catarina como o primeiro Estado no número de mortes de baleias, agora é no ano de 2021, com 53 casos de encalhes de baleias e 29 mortes registradas esse ano. Então, o deputado Ivan Nates, presidente da Comissão de Turismo, preocupado com essa questão, convocou essa audiência pública, que foi realizada na manhã de ontem, aqui no Parlamento Catarinense, para definir estratégias que venham controlar esse dado tão triste com relação à morte das baleias. Inclusive, um dos encaminhamentos dessa audiência pública é de que haverá uma mobilização dos deputados na apresentação de emendas parlamentares que vão auxiliar a Polícia Ambiental na aquisição de embarcações próprias, específicas, para que eles façam a fiscalização com relação às redes de pesca irregulares, que estariam provocando essa morte das baleias. Então, um dos encaminhamentos foi esse, os deputados se mobilizariam com a apresentação de emendas, destinando, então, esses recursos para que a Polícia Ambiental adquira embarcações próprias para fazer esse processo de fiscalização. Segundo um dos representantes da Polícia Ambiental, eles não têm embarcações próprias para isso, né? Então, esse é um dos encaminhamentos. E, além disso, o deputado Ivan Nates falou que a comissão vai continuar de olho nessa questão para tentar reduzir esse índice tão triste, as baleias que, como a gente falou, promovem um espetáculo tão bonito no nosso litoral, visitam o nosso litoral todos os anos. Então, é uma medida urgente a ser tomada, né? Nesse sentido, e a comissão de turismo vai continuar de olho nessa questão. Saindo da comissão de turismo, a comissão de direitos humanos aqui da nossa casa aprovou uma série de eventos, na verdade, né, Gisele? A reunião da comissão. Isso mesmo. A comissão de direitos humanos se reuniu nessa semana, é presidida pela deputada Ada de Luca. Aprovou, então, três requerimentos para a realização de eventos, eventos que serão realizados posteriormente. Ainda não tem data definida, né? Mas o que a gente já pode adiantar é com relação às temáticas dessas três atividades que serão promovidas pela comissão de direitos humanos. Uma delas é uma reunião conjunta que vai tratar sobre a violência contra as mulheres dentro dos presídios catarinenses. Esse foi um pedido do Conselho Estadual de Direitos Humanos. E aí, o evento, então, que será realizado aqui pela Assembleia Legislativa deve reunir vários representantes de órgãos do governo estadual e também representantes de entidades da sociedade civil. Outro evento, também, que será promovido pela Comissão de Direitos Humanos é uma audiência pública sobre a fome e o desmonte de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Esse evento foi uma solicitação da deputada Luciane Carminati. É uma preocupação da bancada do PT. O deputado Fabiano da Luz também já trouxe em plenário essa questão do aumento da pobreza extrema, do aumento de brasileiros que não estão tendo acesso a uma alimentação de qualidade. E agora, então, essa audiência pública proposta pela deputada Luciane Carminati vai tratar dessa questão. O terceiro evento, aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, é uma conferência parlamentar que vai tratar sobre as políticas públicas de promoção da igualdade racial. Essa conferência deve ser realizada ainda no mês de novembro e foi solicitada, então, pelo deputado Fabiano da Luz. Lembrando que a gente não tem ainda as datas definidas para essas três atividades, mas assim que isso for definido pela Comissão, a gente traz essa informação para vocês em primeira mão. E esse, inclusive, essa pauta é um dos destaques da coluna da Assembleia Legislativa que já está disponível em alguns jornais impressos aqui de Santa Catarina. Nós recebemos agora a nossa colega Patrícia Schneider, que vai trazer não só esse destaque, mas outros assuntos aqui que pautaram os deputados estaduais nessa semana. Bom dia, Pathy. Bom dia, Gi, bom dia, Eliane, a todos que nos acompanham. Então, além desses destaques que vocês já trouxeram da Comissão de Direitos Humanos, o grande destaque da semana foi a aprovação pelo Parlamento de mais 115 milhões para envio para o governo federal. Já existe um termo, uma cooperação assinada entre o governo do Estado e o DENIT, que possibilita que o Estado encaminhe recursos para melhorias e obras nas rodovias federais. Embora não seja uma responsabilidade do Estado, essas rodovias, elas cortam o Estado de Santa Catarina. E os deputados entendem que melhorias nessas BRs, além de ajudar a escoar a produção e trazer um impacto financeiro positivo para o Estado, elas também vão salvar muitas vidas. Esses 115 milhões que foram aprovados nessa semana dizem respeito à duplicação de mais um trecho da BR-470, agora entre Blumenau e Indaial, e a pavimentação da Serra da Rocinha em Timbé do Sul, que faz divisa com o Rio Grande do Sul. Lembrando que no primeiro semestre os deputados já haviam aprovado o envio de 350 milhões e também para melhorias nas estradas federais, que daí no caso, na ocasião foi para a BR-163, para 280 e também para 470, só que na primeira etapa para o trecho entre navegantes e gaspar. Esses outros 115 milhões são aqueles anunciados pelo governador do Estado, uma audiência que foi realizada lá no Senado, né, Pathy? E aí o governador anunciou ali naquele momento que o Estado ia injetar mais 115 milhões de reais, que são esses recursos que foram aprovados, então, pelos deputados estaduais nessa semana, é isso, né? Exatamente. Recurso estadual foi cedido para o governo federal através de um termo de cooperação com o DENIT e a expectativa é que todo mundo ganhe com melhoria e duplicação nas BRs que cortam o nosso Estado. Exatamente. Outro destaque é que agora os municípios catarinenses poderão contar, se aprovado no parlamento, está tramitando um projeto de lei que prevê uma linha de crédito que será oferecido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que é o BRDE. Esse projeto, ele passa pela casa porque o governo também dá uma contra-garantia e esse recurso, né, que vai ser disponibilizado, montante de 680 milhões, fica disponível para as prefeituras de pequeno e médio porte do Estado, para que elas possam acionar esse empréstimo para investir em obras de infraestrutura para evitar danos climáticos, naturais, como estiagem ou enchente, né? Então, os municípios terão esse recurso e 25 anos para quitar essa dívida, né? Então, o projeto está tramitando ainda na casa, mas se aprovado, os municípios terão esse recurso com taxa de juros muito baixa e poderão investir nessas obras que combatem esses efeitos climáticos que o nosso Estado tem sofrido tanto. Perfeito. O que mais tem de destaque, Pathy? Um destaque no ramo da cultura, né? É que justamente a TVA estreou essa semana a segunda fase do programa Cine Catarina, de respeito ao primeiro concurso audiovisual aqui da emissora, em que foram agora essa segunda parte. São sete documentários e obras seriadas que abordam a cultura do Estado. Já está sendo veiculado pela TVA, continuará sendo veiculado também toda a programação. E os catarinenses podem ter acesso através dos canais, do canal aberto ou via cabo da TVA e também aqui no canal do YouTube, né? Como a Pathy falou, já há veiculação do primeiro documentário, né? Dentro desse novo lote aí do Cine Catarina, documentário Urban Skitchers. É um conteúdo muito bacana que mostra a história de artistas que registram Florianópolis, diversos pontos de Florianópolis, pela observação. Eles se reúnem, observam os pontos e vão desenhando, retratando o cotidiano da capital catarinense. Esse material já está no ar na nossa programação. E na terça que vem tem estreia e a gente traz as informações, os detalhes sobre a nova estreia da semana que vem aqui no Conecta de segunda-feira. Fala o outro destaque, Pathy. O outro destaque da coluna foi a apresentação do relatório pela comissão mista da Assembleia, que prevê um novo plano de carreira para o magistério catarinense. Esse relatório já está sendo enviado para o governo do Estado com solicitações. A comissão mista ouviu a categoria e tem algumas sugestões, como aplicação dos 25% do recurso previsto para a Constituição, para a educação, melhoria no plano de carreira, principalmente para os professores que têm pós-graduação, mestrado, doutorado, que não foram atingidos agora nessa última reforma que o governo mandou. Então, a comissão mista encerrou os trabalhos nessa semana, já está com o relatório pronto, manda para o governo e agora espero que o governo mande esse projeto de carreira para o magistério que contemple toda a categoria. Esses foram os destaques da semana, da nossa coluna, que começou a ser veiculada hoje em todos os jornais do Estado. Então, não percam as informações, o resumo das principais notícias aqui do Parlamento Catarinense, já então nos jornais impressos aqui de Santa Catarina. Nós recebemos a Pathy na sexta-feira que vem. Obrigada, Pathy. Bom final de semana. Bom final de semana. Tchau, Pathy. Obrigada pelas informações. E olha, informação importante, mais uma lei sancionada de um projeto que surgiu aqui na casa. Duas palavras que nos fazem muito bem. Imposto zero e a frase final, kit intubação. Isso é maravilhoso, né, Gisele? Exatamente. Uma medida muito necessária, né, nesse momento de pandemia. É como o deputado, o autor dessa medida, o deputado Milton Obos, do PSD, destacou para a nossa equipe de reportagem que a pandemia ainda não acabou. Ainda tem pessoas nos hospitais demandando dos kits de intubação. Então, o deputado propôs essa iniciativa, né, de zerar a cobrança do ICMS, dos medicamentos, né, que compõem o kit de intubação. E essa medida foi sancionada, então, nessa semana pelo governador Carlos Moisés e passa a valer, então, aqui no estado de Santa Catarina. Segundo a Secretaria da Fazenda, de Estado da Fazenda, a estimativa é de que essa medida traga uma economia de cerca de 30 milhões de reais aos hospitais que prestam serviços ao SUS. Um dado interessante também, nesse sentido, Ari, apresentado pelo deputado Milton Obos, é que existe um estudo recente da Bionex multinacional brasileira na área da saúde que revelou que os remédios utilizados no kit de intubação, eles tiveram um aumento de até 894% só no início do segundo trimestre desse ano. Então, imagina, um valor muito alto, uns medicamentos que foram ficando escassos, né, devido ao aumento na demanda, na necessidade em todo o país. E aí os hospitais, então, teriam que desembolsar um valor, um investimento muito alto para a compra desses medicamentos necessários, então, para tratar os pacientes em estado grave por conta da Covid-19. Então, é uma medida que vem dar um fôlego, né, em facilitar a aquisição desses medicamentos pelos hospitais. Nós pegamos uma declaração do deputado Milton Obos, autor dessa medida, e você acompanha a partir de agora. Nós ainda vivemos a pandemia, ainda tem pessoas nos leitos de UTI, e o objetivo desse projeto, quando apresentamos, foi justamente para que nós criássemos condições de atendimento à população, porque quem faz isso são os hospitais, e eles recebem um preço fechado pelo serviço que prestam. Um leito de UTI recebe um valor por dia do leito de UTI, não importando quanto custam os medicamentos. Então, essa desoneração, ela facilita a vida dos hospitais, que vivem um dilema muito sério, né, porque diminuiu as suas atividades, nós estamos aí com mais de 150 mil cirurgias eletivas represadas, isso era serviço que os hospitais estariam fazendo e cobrando, e hoje não estão fazendo. Então, eu vejo isso como um equilíbrio para o Estado de Santa Catarina, que o Estado de Santa Catarina tem essa coisa diferenciada do resto do Brasil. E agora é hora da participação das nossas redes sociais aqui no Conecta. Lucas Diniz. Olá, pessoal. Olá a você que nos acompanha de casa. O nosso quadro Deputado na Rede de hoje vai ficar com o deputado Sargento Lima. O deputado Sargento Lima trouxe à tribuna aí um apelo do prefeito de Barra Velha, que pede mais policiamento para quatro municípios, quatro cidades aí, do norte do Estado de Santa Catarina, que estão com uma carência de policiais. Então, se você quiser ver o pronunciamento do prefeito ou conhecer o trabalho do deputado Sargento Lima, é só acessar as redes sociais dele, arroba dep Sargento Lima. Já o nosso destaque vai para uma reportagem que a gente postou a respeito do lançamento do Observatório de Violência contra a Mulher, aí que angaria dados e visa reduzir a violência doméstica, né? Reduzir a violência contra a mulher. Então, se você quiser acessar o site do Observatório, é ovm.alesc.sc.gov.br. Ou, se você quiser saber um pouco mais sobre tudo isso, é só seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba Assembleia SC. É isso aí, pessoal. Até a próxima e bom final de semana. Valeu, Lucas. Obrigada pelas informações. E vamos falar agora de Pegada Ambiental. Um programa que está bombando aqui no Parlamento entre os servidores. A gente tem uma reportagem falando sobre isso, que foi amparada e apoiada pelo nosso jornalista Newton Marcolino. Conta isso pra gente. Ele conversou, né? O Newton, o nosso colega Newton, conversou com os servidores da Assembleia Legislativa, e o Sindicato dos Servidores e a Associação dos Servidores Públicos aqui do Parlamento Catarinense tomaram essa iniciativa, então, de desenvolver esse projeto Pegada Ambiental, que vem trazer uma reflexão do legado que a gente quer deixar para as gerações futuras, da preocupação com o futuro do planeta. Então, os servidores se mobilizaram para a realização desse projeto, que deve ser permanente, com foco na preservação do meio ambiente. E nós temos uma palavrinha aí do que falaram, né? O presidente do sindicato e da Associação dos Servidores, para destacar a importância dessa iniciativa que visa, entre outras ações, estimular práticas sustentáveis, como o reaproveitamento do lixo, a coleta seletiva do lixo, a separação correta do lixo, o reaproveitamento da água, entre outras ações, plantio de árvores, permanentes com foco na preservação do meio ambiente. Vamos conferir, então, esse material. Este ano, o tema escolhido é preservação de espécies de árvores nativas, com incentivo ao plantio e ao cuidado. O pontapé inicial será em 21 de setembro, no dia da árvore. A partir dessa data, serão desenvolvidas diversas atividades. A importância, realmente, deste projeto Pegada Ambiental, vem nos trazer de uma forma, a gente abriu os olhos. Até porque, hoje, a gente percebe que, lá fora, o mundo, cada vez, a situação está ficando mais crítica e a gente um pouco acomodado. Desta forma, o que as entidades fizeram? Sim, da Leste, a Falesc, um projeto da qual parceria com a Assembleia Legislativa, através do presidente, deputado Mauro, e também da Comissão Turismo e Meio Ambiente, para que a gente possa tentar fazer alguma coisa. É aquela coisa, pode até parecer repetitivo, né, Gisele? Mas, se cada um fizer a sua parte, tanta coisa que a gente pode mudar, né? É isso mesmo, é uma ação coletiva, né? E nunca se falou tanto em preservação do meio ambiente, é uma necessidade mundial, inclusive, né? Uma atitude louvável aí dos servidores da Assembleia Legislativa. A gente achou que era tudo eterno, mas não é não. Acaba, acaba. Assim como o Conecta, que acabou de terminar. Bom final de semana, Gisele. Ótimo final de semana e até segunda-feira, 15 para as duas. Gisele.